Ai, que vontade de morrer que eu tô, mas... Enfim, Rainbow Six com os Lacks. Com o Lack Drizzy, com o Lack João Carlos, com o Lack Mask 1, e com o Lack Andrômeda. Andrômeda é uma parada do WoW, né não? Andrômeda é do Cavaleiro do Zodíaco, né? Chum de Andrômeda. Eu sabia que era alguma coisa de nerd. Ahn... Fiquei magoado. Eu nunca vi Cavaleiro do Zodíaco. Como que você viu Cavaleiro do Zodíaco e eu não? Eu vi na infância. Não, não, pera, mas você tinha idade pra assistir, porque você não quis. Ah, onde passava o Cavaleiro do Zodíaco? Então, o pessoal... Então, eu não sei, porque a galera que assistiu, na mesma época que eu falava que era na TV Gazeta, mas eu não lembro... Passava na Manchete. Manchete, né? Perdão, na Manchete. Então, só que é isso que é engraçado, porque eu assisti, mas eu não assisti na Manchete. Eu sou mais velho que você, Andrômeda? Você é mais velho que todo mundo aqui, Pedro. Eu tenho 23. É verdade, caralho. Ô Pedrinho, e depois da Manchete? Passava antes, porque eu lembro de ter assistido na minha. Eu não assisti na Manchete, velho. Oficialmente, eu não assisti na Manchete. Passava no SBT um tempo na Manchete. Eu não vi na Manchete. Mas passava quando? Porque você tinha aquela porra de sábado animada, tinha desenho pra caralho no SBT e nunca vi Cavaleiro do Zodíaco. Ah, então. Eu também não lembro de ter Cavaleiro do Zodíaco lá, não. Lembro de ter Looney Tunes. É. Eu sempre achei que Cavaleiro do Zodíaco era tipo o Jasper. Logo de 1900 e... antigamente. Pô, pior que... É antigo pra caralho, mas ele... Se manteve muito atual durante muito tempo, né? Ah, me viram. Marotado is over, Drizzy. Eu vou tentar aqui, mas eu vou morrer. É, cara, eu não... Agora você me pegou, assim, certinho. Aonde que passava no SBT, mas eu sei que passava no SBT. Eu assistia. E eu não vi na Manchete também. Ah, não deu. Eu não assisti muito, mas assistiu. Foi aí na garagem? Eu matei dois caras que estavam no Iphone ali. Os caras me viram marotando. Os caras me viram marotando. Eu tava leidos do dia. Ó, os dois ali que me pegaram sabe jogar. Peguei dois caras no Iphone, mano. Ó, esses dois correram. Mas eu era bem novo, Drizzy. Tanto que depois que eu envelheci, eu tive que assistir de novo, assim. Eu não lembrava de nada. Eu lembrava de cenas, sabe? Das cenas que marcavam mais, assim. Ah, ele amadou. Devia ter revivido na hora, mano. Olha! Carregando! Você viu isso? Eu sei que nunca morri. Eu sei que nunca morri. Nunca, nunca. Se fosse com a gente, moleque. Era uma granada, ia estar esperando a gente ali. A gente ia falar, caralho, vou matar dois. Ia morrer por uma granada. Ia pisar, ia pisar não, não, não. Uma C4 do próprio time, ia morrer. Ô, Pedrinho. Oi. Mas você gostava de Cavaleiros? Você gostava, né? Eu gostava, eu gostava. Mas eu nunca acompanhei, assim, de assistir todas as sagas, não sei o que. Eu sabia mais os memes, lembro de algumas cenas e tudo, mas muito bom. Os memes, na época? É, os memes. Caralho. É, o meme do Seiya que não morria. Existia meme de Cavaleiros. Não existe internet na minha vida, então... É, o meme, entre aspas, não. O meme, eu andei com todo mundo zoava, porque o Seiya não morria. Todo mundo zoava, sério? Eu achava... Mas na época eu era nerdão, eu ia em convenção de anime, essas paradas, então... Então, assim, nos grupinhos especializados. Nossa, o Pedro, na minha infância, ia tomar uma skatadinha na cara, mano. Na cara, direto. Tomei várias, inclusive. Ia batizar meu trik na cara dele. Meu trik, que malandrinho esse. Rapaz, tem um vídeo meu no YouTube de 10 anos atrás. Deu participando do Kodama DF. A convenção de anime e mangá do Distrito Federal. Tá marcado aí, querido. Querido, tá fora. Tá marcado, ele tá... Tá marcado, querido. Ele saiu pra marotar... Ali, ali, ó. Vai roxar aí, João Carlos. Vai, 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 vai. Mas que ele tá na sua esquerda aí, pelo amor de Deus. Os dois vão morrer. Boa. Falei? Confiei no time, pô. Eu confiei. Tava aqui dando cala. Olha, não passou nada que ele foi numa convenção do Harry Potter. Mano, eu ia direto. Eu ia direto no Anime Friends, velho. Adorava. E eu ficava mó triste porque... Eu não tinha a capa de invisibilidade do Harry Potter, nem o óculos redondinho dele. Eu não precisava usar óculos. Tipo, então você foi mó estranho no Ninho, né? É. Mó triste isso. Não, então... Eu ia... Não, e eu não tinha aquela vibe quando eu era pequeno, mano. Tipo, não era essa cara de nerdão que eu tenho hoje. Eu tinha a maior cara de... Moleque que... Que é dando a cara das menininhas. É, eu tinha a cara de besta, mas... Eu lembro que eu fui no campeonato de Super Smash Bros. No Anime Friends. De... Nossa, de... Acho que foi de GameCube, no lançamento. E... E aí, tipo... Aí todo mundo me julgou pra caralho, cara. Fui julgado por nerds. Eles me olhavam e tipo, caralho, esse maluco não tem chance. Aí eu cheguei na final. Muito bem. Conferir biológico localizado. Eu fui pro campeonato de xadrez e... Ganhei duas partidas roubando. Você roubou no xadrez? Por que você rouba no xadrez? Você... Você olha a sua mãe, tá ali atrás. Aí o cara vira, você mexe a peça dele. Não, não. Porque os caras da Bull também que estavam jogando lá. Aí eu jogava lá aquele cheque pastor lá. Não sei o que eu fazia. Que que... Eu falava, eu ganhei. Aí vinha o cara lá pra contestar, ver como que eu ganhei. Eu falava, ó... Cheque pastor, fissal, 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 fissal... Cheque pastor? Porra, você tinha que pegar um pastor. É aquele cheque pastor. O Drizzi fala de mim, mas ele sabe de cheque de xadrez. Ah não, velho. É, não. Ah não, muito estranho. Eu ia levar a esquentada na cara enquanto eu tô aqui jogando xadrez. Eu não sei aprender a jogar xadrez. Mas eu era o primeiro. Eu ia levar a peçada de xadrez na cara aí, Pedro. Eu ia tocar meu bispo em você porque você gostava de anime. Pô, eu queria muito. Eu gostava muito de xadrez, mas eu nunca aprendi a jogar, velho. Retondo carregadores. Cadre você? Cadê você pra nossa cal aqui? Tá entrando. Oh, oh, oh... Ah, eu estava sem munição. Sério que eu fiz isso? Como você idiota, velho. Temos um cara que oficialmente não faz ideia do que tá fazendo. Temos outro cara que não faz ideia do que tá fazendo. Parece que tem mais um, porque o cara tava no celular. 2x4 e ele tava no celular. Enfim da sala, proteja o biocontainer. Inimigos eliminados. Missão aliada… Easy-peasy? Lemos? Easy? As perninhas, as perninhas. Veio o dinossaurinho? E quando acaricio, ele fica bem feliz DRIZO DIN DIN DRIZO DÃO 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 MEU DRIZINHO DRIZO 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 DIN DIN DRIZO DÃO 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 JOGA XADREZ E É BOPÃO Pô, mas eu ficava mó triste Enquanto você perdia? Não, eu só perdia, era muito ruim de xadrez Eu aprendia a jogar com meu professor de educação física ainda Ele que me levou pra pódio no campeonato porque ele viu que eu tava realmente me dedicando Sério? Você se dedicou, for real assim? É, pô, se você conseguia roubar Na aula de educação física, eu ficava entendendo uma coisa Mas isso foi na quinta série Durou um mês, eu fui nesse campeonato e ganhei duas partidas roubando Que eu tava chegando Puta que pariu, mano, o cara veio roubando me fazer Brincadeira O juiz desse campeonato deve tá olhando e vou te falar Fiches Cara, o maior bobão, velho Quase se ligaram que eu não fazia ideia do que eu tava fazendo De dispositivo posicionado Na real, eu acho que as partidas dava aquele, acho que era fogamento que chamava Que era quando eu não tinha mais o que fazer Aí eu chamava, eu falava, eu ganhei Aí o cara chegava, ah, por que você ganhou? Por que eu, ó, fiz cheque pastor, fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui Aí eu ganhava Cara, beleza Cê vê que os caras mais gravavam pra caralho Cê vê que os caras mais gravavam pra caralho Cê vê que os caras mais gravavam pra caralho Vitar cobertura, recarregando Pô, foi garagem de novo, sério Eu não fui na garagem, você foi garagem dele Nem paratei, mano Tava pegando meu hook Eu vou matar um cara de seu buceta É seu buceta Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão Nossa, é Estarão oficialmente na espelha, explodindo em algum lugar, aleatório Pô, porição, me dá cobertura É, a gente tá cobertura Tem filhos em cima, hein Nossa, o maluco me comeu, velho Caralho Caralho É a janela? É a Ash O Rainbow Six não pode ficar... Nossa, caralho Não sei se ele fez de propósito, mas foi lindo Carregando O Rainbow Six não pode ficar parado, né mano Teu mania, as vezes Ele fica parado Ele matou a Ash? Não, a Ash tá viva Tem a Ash e tem mais um cara pra lá na porta O Andromeda tem aí na sua direita, querido Fica ligero Repondo munição Tá na sua direita aí, mano Ai Nossa, que delay do caralho Não é possível isso Vai se fudendo, vai tomar Tomou, sabia Tem dois cruzantes na janela ali, mano Ah, mano Essa é a janela Sério? O cara continuou na porta da janela? Sim Sim Ih Vou matar no seu buceta Vem, 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 vem Que vai ser seu buceta Por que você tá com down? Você teve um AVC Tá com... Ficou bem do lado Ai Uh O assopão perto de você aí tá estourado, mano Ai, que agonia essa arma Ah, era pra ter dado o bocão Era pra ter dado o bocão, não era? Eu errei Aqui no meu você errou feio Ah, desculpa Ó a bala, ó a bala Nem teve traço, você viu PÁ Só pra escutar o barulho de seu buceta Ah, esses jogadores no metrador dava pra ganhar, né mano Tô idiota Mas você é bem burrinho Mesmo jogando xadrez Pô, mas eu vou de mão tag Pega a Twitch aí, pega a Twitch aí Twitch não, nada Eu tô de Ashe, querido Quero ruxar Você não quer fazer o bagulho? Que bagulho? Do pingentinho Ah, não, GG Pega essa porra Eu quero os de Natal Os de Natal eu acho maneiro Esses das classes eu tô vacilando Não peguei nenhum, velho Peguei aqui o Digidin Falta uma só pro Digidin Digidin? Sou foda Digidin, digidin Sou foda Localize o container biológico Pati, tem que conversar sobre Rush World depois Temos mesmo Você assistiu? Finalmente tá no final? Puta, eu não assisti ainda Vou assistir essa semana também Ah, Pedro Tá, foi antes de gravar vídeo pro nosso secundário com a Dima A gente tá com dois roteiros escritos já Mas a gente não tem tempo pra gravar Faz o que, né? Agora é assim É mó bom que não tem uma pessoa organizada, né? Porque gameplay foda-se Eu ligo aqui, jogo, a gente fala besteira A galera odeia a gente Tira essa aí Tô mais um dia por aqui É, nossa vida é isso, né? É ser odiado É ser odiado Onde tá essa porra? Lá em cima, lá em cima Na clara boy É, mas é isso A nossa barra aqui é o que? É ser odiado Oh, idiota Matou ainda, cara Matou ainda, cara Eu achei, peraí Eu não tô entendendo Só tem dois caras no time, porra Ah, que eu morri ainda Eu morri Eu consegui, velho Puta, que idiota Falando Drizzy, vai Pra ele se sentir pressionado Drizzy, ele tava embaixo de vocês Aí Tá bom, mano É, eu vou de Montagne Eu ganho, tem graça não Viu? Montagne GG, querido Melhor personagem Olha só aí, amigo Que belo final de partida Drizzy de Montagne carregando Tá bom, né? Eu quero dica de CS nesse vídeo Dica de CS Então vamo lá, pessoal É o seguinte, ó Um dos negócios do Counter Strike É você saber andar e...